Ela só quer balança, ela só quer balança Ela só quer balança, ela só quer balança Na balada, ela manda, sabe bem o que fazer Tira a onda, é malandra, todos param só pra ver Ela mexe o corpinho, então vem, ela faz gostosinho, então vem É o tal de desce, sobe, desce, sobe sem parar Ela mexe o corpinho, então vem, ela faz gostosinho, então vem A noite inteira ela só quer dançar Ela mexe o corpinho, então vem, ela faz gostosinho, então vem É o tal de desce, sobe, desce, sobe sem parar Ela mexe o corpinho, então vem, ela faz gostosinho, então vem A noite inteira ela só quer dançar Ela só quer balança, ela só quer balança Ela só quer balança, balança Ela só quer balança, ela só quer balança Ela só quer balança Na balada, ela manda, sabe bem o que fazer Tira a onda, é malandra, todos param só pra ver Ela mexe o corpinho, então vem, ela faz gostosinho, então vem É o tal de desce, sobe, desce, sobe sem parar Ela mexe o corpinho, então vem, ela faz gostosinho, então vem A noite inteira ela só quer dançar Ela mexe o corpinho, então vem, ela faz gostosinho, então vem É o tal de desce, sobe, desce, sobe sem parar Ela mexe o corpinho, então vem, ela faz gostosinho, então vem A noite inteira ela só quer dançar Ela só quer balança Ela só quer balança